Erros Coração Que os seus, meus atos seriam de honestidade Que a guerra não seria tão selvagem Nossa realidade Nossa realidade As palavras que escutava daquele pobre homem rotulado como louco Me mostram que entre mortos e feridos eu sou só mais um entre milhares Eu digo, eu sobrevivo, eu sobrevivo Então por que chorar se posso sorrir? Chorar se posso sorrir Então por que chorar? Por que? A pessoa troca o olhar pelo ver A pessoa troca o é pelo bem Troca o é pelo querer 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 Erro, senhor Erramos e mais uma escolha Comecemos mais uma falha Mecamos em muitas coisas E o jogo da vida não para O caminho certo é outra estrada Tentar entender esse erro Para dar o próximo passo Seguindo em frente E aceitar os fatos Talvez Talvez o que eu fiz Não tenha volta Em tudo que Faça Em tudo que passa Sugere revolta Infelizmente Toda ação gera uma reação Infelizmente Resiste, infelizmente O certo mais uma vez Se mostra enquanto Um atento se transforma Estranho a peça de desculpas Enquanto ele Ele me mostra Essa é a nossa culpa Essa é a nossa culpa Opa, opa, opa Por que Chorar se posso sorrir Chorar se posso sorrir Então por que Chorar A pessoa troca o olhar Pelo ver A pessoa troca o ué Pelo ter Por que Por que Troca o ter pelo querer 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 A humanidade vivendo tranquila, as pessoas vivendo sem brigas Felizes em suas tarras, uma terra sem guerra As crianças brancas sem grava, as crianças não existem maldade O amor é sempre usado naquele que está ao seu lado Tudo isso é o que se faz No mundo existe a paz Isso é certo Foi ele que me disse Ele quem? Ele quem? Ele quem? Ele quem? Bom dia, bom dia, bom dia A CIDADE NO BRASIL